Deputado Caetano, por até três minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados, eu estou aqui nas minhas mãos com o decreto 67-49-2017, assinado pelo prefeito da cidade de Camaçari, Antônio Elinaldo Araújo da Silva, que diz o seguinte, senhor presidente, parágrafo único, os pensionários, os feirantes de Camaçari, que são em torno de 2 mil feirantes, 2 mil famílias, terão até o dia 30 de junho de 2017 para efetuar os pagamentos dos seus meses de fevereiro, março, abril, maio e junho, sem incidência de multos, juros, e se não fizer isso, além disso, o artigo 2, ficam mantidos os vencimentos das parcelas correlatas, das parcelas seguintes, e se isso não fizer, o artigo 3 diz que até em 90 dias vai caçar o termo de permissão e, consequentemente, tomar o box dos feirantes. O prefeito fala aqui que foi baseado em uma decisão judicial. Esses feirantes, eu fui prefeito da cidade durante oito anos, os feirantes foram isentos de pagar o aluguel, de pagar a luz e a água da feira, em função da compreensão que nós temos, que a Bristol Faros, que a Continental, que a Ford, que as grandes empresas têm diversos anos de isenção. Inclusive, aqui nessa casa tem um fato novo, foi aprovado a isenção por mais 15 anos para todas as empresas do Brasil. Nós aprovamos aqui, nessa casa, esse benefício fiscal para gerar emprego e renda. E aí eu estou falando de dois mil feirantes. Tem um fato novo, senhor presidente, que antes do prefeito cobrar essas tarifas dos feirantes, seria importante que ele visse um momento agora de desemprego. 60% das vendas caíram no centro comercial de Camarçari. 60%! O feirante não vai ter condição de pagar. Agora é retroativo a fevereiro e continua pagando os meses todos. E com esse desemprego que está, senhor presidente, o centro comercial não foi modernizado? Que as vendas caíram? O prefeito tem que revogar esse decreto imediatamente para não gerar mais desemprego, mais problema social no município, para atender aquelas famílias que ali tanto necessitam desse ganha-pão. Eles não têm condição, eles não podem perder seus boxes. É direito adquirido, já são 15 anos, 16, 17 anos, 20 anos. Tem feirante com 30 anos ali dentro, senhor presidente. Eu faço um apelo aqui para que o prefeito revogue imediatamente, que revogue esse decreto, esse decreto de número 67, 6749-2017. É um prejuízo e nós estamos na luta em defesa dos feirantes de Camarçari. E aqui, fora teme, senhor presidente, fora teme.